Música Na sessão da última quinta-feira, 10 de dezembro, o transporte público foi o principal alvo de debate entre os vereadores. Mas antes de entrarem no assunto, os parlamentares falaram sobre diversos temas no pequeno expediente. Professor Romulo Ornelas, do PT, falou sobre as escolas do Estado e os protestos dos estudantes contra a reorganização escolar. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje repercutir a questão das ocupações das escolas, que quase todas as escolas em assembleias deixaram a ocupação depois de uma luta dura contra a intransigência do governo Alckmin, que queria ou quis pregar aqui na molecada, nos estudantes de São Paulo, a pedagogia do cacete. A pedagogia de baixar o pau, os alunos reivindicando aquilo que nós todos sempre reivindicávamos enquanto professor, que é a comunidade na escola, os alunos ser o agente responsável, também responsável nas escolas. Todos nós sempre lutamos para que a comunidade entrasse dentro da escola e assumisse um papel importante, não só professores, funcionários, mas também os pais e, mais importante, também os alunos. E isso, os alunos secundaristas deram um exemplo fantástico nesses 30 dias de ocupação. ocuparam as escolas e defenderam que a escola tem que ser da comunidade. A escola tem que ser dada ou defendida pelos interesses da população. E a resposta, ao invés do diálogo, foi apaulada, o cacete. E isso que o governo do PSDB sempre faz quando há manifestações. As manifestações sempre são reprimidas, não há o diálogo. Na democracia, um fator importante é o diálogo. Quando você discorda, que é natural a discordância, você vai dialogar. E os governos do PSDB, assim como aconteceu no início do ano, lá no Paraná, pancada nos professores, agora no final do ano, aqui em São Paulo, pancada nos alunos. Então, essa pedagogia do cacete que o PSDB implanta aqui em São Paulo, tem a reprovação dos professores, dos alunos e da comunidade que tem seus filhos nas escolas. Porque o mais importante é nós defendermos que a comunidade seja responsável e tenha um papel importante nas suas comunidades. Eu espero que, depois dessas ocupações, nós conseguimos debater uma outra pedagogia, uma pedagogia alternativa, uma pedagogia da autonomia, como diz o nosso mestre, o Paulo Freire. Autonomia, autonomia das escolas, os alunos terem um papel fundamental. Os alunos entenderam, quando a comunidade vai para cima, consegue reverter e até derrubar o secretário da educação. Situações piores do que essa, do que bater em adolescente, nunca nem vi. Isso não se fala aqui em São Paulo, a mídia se cala. Se fosse um outro governo, se fosse um governo de esquerda, tivesse feito isso, eu acredito que não faria, claro. Mas, com certeza, estava aí a mídia pedindo impeachment, pedindo afastamento do governador. Não, é um governo do PSDB que massacrou, mandou bater em adolescente, em crianças, bater, literalmente bater e prender crianças. Qual é o crime? Está ocupando escola que é dele, que é coisa dele. E é isso mesmo, tem que ocupar mesmo, que é dele. Que diz que todas as escolas fossem ocupadas pelos alunos, pelos pais, pela comunidade. E fazer dela aquilo que todos nós merecemos, uma escola de qualidade, cobrar. Eu espero que os alunos e a comunidade ocupem as escolas a partir do ano que vem, de novo. Cobra da responsabilidade de todos nós, que a escola tem que ter qualidade. Doutor Laércio Sandes, do PMN, criticou a maneira de aplicar os recursos da Secretaria de Transportes. A pasta investe menos de 1% da arrecadação com multas em ações para a educação no trânsito. Mais um ano nós concluímos as audiências públicas da lei orçamentária. E lei orçamentária é essa que diz respeito aos interesses de toda a cidade. Diz respeito ao interesse de toda a população, de todos que passam por essa cidade. Porque nós estaremos, dentro de em breve, ainda tudo indica que é esse ano, votando essa lei orçamentária que diz onde e como a cidade gastará os próximos recursos. Gastará ou investirá com relação à arrecadação tributária, seja imposto, taxa, contribuição, enfim. Então, ontem nós encerramos as audiências públicas no que diz respeito à discussão, as perguntas aos respectivos secretários e demais servidores do Executivo que vêm aqui nessa Casa prestar informação relativamente à proposta dessa lei orçamentária. Ocorre, senhor presidente, que nem tudo é alegria. Nem tudo é alegria. Eu destaco aqui, dentre todas essas audiências, a questão negativa na Secretaria de Trânsito e Transporte. A questão da arrecadação das multas de trânsito. Ontem o solícito secretário adjunto daquela pasta esteve aqui e nós indagávamos a ele com relação à perspectiva de arrecadação de multa de trânsito para o próximo ano, 46 milhões. Segundo os informes, o investimento na educação do trânsito, menos de 1%. Menos de 1%. E aí ele me sustenta que nós temos educação no trânsito em Cidade Mirim. Cidade Mirim é outro problema lá com as crianças. Quando a gente fala educação, nós estamos falando educação do adulto, aquele que vai na Paulo Facine beber à noite e sai por aí e não tem a blitz. É esse tipo de situação. Quando a gente questiona é onde está sendo aplicado realmente o recurso, esse valor imposto de forma de multa para que todos se policiem com relação ao trânsito. E não é simplesmente colocar mais e mais radar e não educar o povo. Nós temos que educar o nosso povo. Em que pese muitos aqui já serem maioridade, adultos, mas nada nos afasta no dever legal de procurar disciplinar o trânsito, disciplinar através do que e como deve fazer. E não simplesmente a gente vir nessa casa, brincar com a inteligência de nós vereadores e dizer que tem disciplina com relação ao trânsito na cidade. Não existe, não existe. Existe uma máquina arrecadatória, não sabemos de que forma está sendo aplicada essas multas. Isso já foi o ano passado, está sendo esse e tudo desenha-se para o próximo ano. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Nós estamos falando de 46 milhões, sendo que desses 46 milhões, foi afirmado aqui ontem, em torno de 850 mil reais, mês é gasto com a empresa que administra os radares. Ou seja, em torno de 10, 11 milhões de reais. Sobra-se aí 35 milhões para se aplicar no trânsito. O que é aplicado no trânsito com essa arrecadação? Pergunto. Não enxergamos isso. Então nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Já o vereador Lamé, agora afiliado ao PMDB, falou sobre o dia de combate à corrupção. Hoje eu vim ocupar essa tribuna para falar que ontem foi o dia internacional de combate à corrupção. Nós não poderíamos deixar de falar sobre o tema, visto que o nosso país está praticamente atolado nesse tema. A gente abre o jornal, só vê escândalo um atrás do outro. Liga a TV, é a mesma coisa. Portanto, nós não podíamos deixar de falar sobre o assunto e parabenizar as instituições democráticas desse país. O Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público, enfim, os órgãos que atuam na área. E também dizer que se não fosse a determinação do Governo Federal, do chefe do Executivo, em permitir que essas instituições, por exemplo, a Polícia Federal, atuasse livremente, nós não chegaríamos a tantas investigações, a tantos casos que estão sendo apurados em nossos dias. Ontem, eu estava assistindo à TV e nós ficamos sabendo que hoje já se sabe por que nós temos tanta miséria, por que nós temos tanta desigualdade, por que nós não conseguimos avançar em diversas áreas. Nós conseguimos alguma coisa, alguns avanços, mas não o desejável. Nós continuamos numa situação ainda, vamos dizer assim, de desenvolvimento, de querer melhorar as condições de vida da população. Então, nós sabemos que hoje tem só os casos de corrupção que estão em andamento, somam o montante superior a 41 bilhões de reais. É uma cifra que realmente é muito maior que o orçamento de muitos países por aí. É muito maior que muitos países tipo o Paraguai, tipo a Bolívia. Só em corrupção, as pessoas, as empresas, os seres humanos contaminados por esse câncer, chamado corrupção, já superam a riqueza de muitos países. e que, quero dizer que, graças a Deus e graças à atuação desses órgãos, como a Polícia Federal, o Ministério Público, já conseguiram repatriar para o nosso país mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é a metade da riqueza anual de Guarulhos. Na tribuna livre da sessão de quinta passada, o munícipe Júlio Alberto da Costa, que é cadeirante, falou sobre a dificuldade para usar o transporte público e as duras batalhas travadas contra o governo municipal. Todos os vereadores ouviram atentamente o depoimento. Eu vim aqui fazer uma denúncia e tem uns 3 anos já que eu venho sofrendo com o transporte público da cidade e ouvi promessas de vereadores, até do prefeito. Ele foi no bairro de onde eu moro, lá no Bela Vista. Tenho fotos aqui que ele comprova que ele esteve na minha rua da minha casa, esteve no portão da casa da minha vizinha. Isso aqui foi em 2012. Aqui ele está falando com a minha vizinha ainda e ele mandou fazer uma reclamação. Eu fui no camarote de 2014 e eu falei com ele a respeito de 45 vídeos que eu fiz com o transporte público daqui da cidade. Eles não me pegam. Eles me veem no ponto, eles passam direto, dá a volta. Eu perdi a Lucy Montoro, a ACD e a escola, por causa disso, do transporte público da cidade. Há três anos já, tem três anos já isso. E lá, no camarote, eu trombei o prefeito de novo. O prefeito e o coordenador da pessoa com deficiência, o Fermino. Olha que ele é cadeirante também, né? E ele me prometeu que ia resolver esse problema do transporte público da cidade. Em relação a mim, para eu não perder a fisioterapia que eu estava aqui fazendo na Lucy Montoro, que eu fiquei dois anos aqui na fila esperando. E a ACD, como eu tinha que fazer o tratamento em outra cidade, não tinha um tratamento adequado na cidade de Guarulhos. Não tem um tratamento para a pessoa que tem a lesão G82 na cidade de Guarulhos onde nós moramos. Qualquer pessoa que tem um tipo de deficiência alta, não consegue arrumar com tratamento na cidade de onde aqui a gente mora. E eu fui para lá, para aqui em São Paulo. fazer esse tratamento e devido ao transporte público da cidade, eu perdi o tratamento. E até hoje, eu não consigo que pegar ônibus. Não consigo. Eu juro que por Deus, pelos meus cinco filhos que eu tenho, eu não consigo que pegar ônibus. Eles me veem no ponto, passa direto. Eles não param. Alegam que a plataforma está aqui quebrada. Eles falam que tem que fazer a reclamação com a empresa. eu fui em todos os órgãos públicos que você achar que eu fui. Primeiro, eu fui na delegacia. Eles falaram que não existia crime na delegacia. Fiz aqui reclamação lá, mas só que tem a discriminação, o direito de ir e vida da pessoa que tem a deficiência, né? E não deu certo. Aí eu fui no Ministério Público. Também não deu certo. Isso aqui, são pilhas de documento de todos os órgãos públicos que a cidade me oferece com direito e não que resolveu esse problema do transporte com a minha pessoa. Eu estou fazendo aqui reclamação porque eu sofro com isso. Eu pego ônibus, eu uso o transporte público. Entendeu? E para andar aqui na cidade com o transporte público é ruim, não tem como. É difícil. Vocês têm amigos que estão na cadeira de roda que trabalham aqui o Pezão. Vocês conhecem o Pezão, o Fermino? E o Pezão afirmou para mim que ia ajudar. Ia falar, não, eu vi você na televisão. Entendeu? Eu te vi lá, você fez aqui reclamação, então vem comigo. Só que por ele ser aqui cadeirante, ele tinha que brigar, ele tinha que pelo menos lá falar aqui pela causa. Entendeu? Só que ele não falou nada, engoliu, tapou, engoliu e esqueceu. Faz três anos já. Três anos dá o quê? Dá quase sete mil dias por aí. E até hoje nada. Entendeu? E eu falei, o último que eu falei em junho foi o Fermino, o coordenador da pessoa que tem, que deficiência. Mandei os 45 vídeos para ele, ele falou que ia mandar para o prefeito da cidade. Nada. O Fermino mentiu, o Pezão mentiu, o prefeito mentiu para mim. Eu não acredito mais em nenhum deles. Para mim é que não importa a patente de cada um. É o problema que eu passo, porque eu voto. Tem um título, eu voto, eu consigo que votar. Eu digito lá, eu voto. Entendeu? E tudo isso, não resolveu nada. E eu vim aqui fazer essa reclamação com os 34 que vereadores que tem na cidade. Eu acho que é 34 se eu não me engano. Para ver se resolve alguma coisa, se conversa com os dirigentes da empresa. E fora isso, eu também mandei um pendrive para a Secretaria de Transporte quando ela era aqui no Fácil, de frente ao Bom Climo com o hospital. Mandei lá o pendrive. Pergunta para ele se o pendrive que está lá não está. O pendrive não está lá. Sumiu. E quando eu ligo lá e que eles falam o seu nome, eu falo Júlio, eles desligam o telefone. Alguns vereadores se manifestaram sobre o assunto e apoiaram as reclamações do Júlio. Eduardo Barreto, do PCdoB, foi um dos primeiros a falar. Além do apoio ao munícipe, Barreto também falou sobre a dupla função dos micreiros, de motoristas e cobradores. Vimos aqui uma manifestação emocionante desse rapaz, o Júnior, que perdeu, segundo ele, até o seu tratamento na APAI, que todos sabem que não fica em São Paulo. Algumas vezes pega ônibus da MTU, mas para fazer o seu deslocamento à ACD, lembrando aqui o vereador Romildo Santos, que trouxe aí o rapaz para fazer esse discurso. Pela liderança do PCdoB, presidente. Liderança do partido, vereador. E aí, com dificuldade com os ônibus da nossa cidade, em ao menos ter direito a usar o elevador que tem nos ônibus. Tanto fizeram para tirar as lotações da nossa cidade, que, segundo o secretário, não prestava, era um mau serviço para a cidade de Guarulhos. E essas empresas de ônibus? E essas empresas de ônibus? que não dá direito nem o usuário deficiente, vereador Rogério, a se deslocar com total desrespeito ao artigo 5º da nossa Constituição Federal. Direito de ir e vir? Não existe. Acho que existe só lá em Campinas. Será que um dia o secretário Atílio pegou um ônibus na vida dele? Bom, já. Já pegou para fazer reportagem e mostrar que está tudo lindo e maravilhoso com figurante dentro do ônibus. E aí, senhora, a senhora está gostando do transporte? Nossa, que maravilha. Melhor transporte do Brasil, secretário. Oxalá, se não for da América Latina. Problemas em cima de problemas. Sem contar o desrespeito que está acontecendo aqui na nossa cidade. Vou ler aqui o número da lei. Com a lei 5.660 de 2001, que diz aqui, dispõe sobre a proibição de acúmulo de função de motorista de ônibus na condução e cobrança de tarifas nas linhas de transporte coletivo urbano. Tem micro-ônibus aí que estão falando que está andando sem o cobrador. Sem o cobrador. E aí, não dá para rasgar essa lei aqui porque está no celular. Não dá para rasgar e eu não vou tacar meu celular no chão porque a lei não vale. vai acontecer acidente com motorista com dupla função, vereador Serjão. Vai acontecer acidente porque o nosso secretário Atílio não está nem aí preocupado para pagar o subsídio aos micreiros. Isso daí eu não ouvi de presidente de sindicato dos micros de condutor eu não ouvi de nenhuma associação de nenhuma cooperativa eu ouvi foi de motorista de pai de família que muitas vezes não tem como falar não tem como falar não chega aos ouvidos das autoridades aquilo que os micreiros que os motoristas estão passando linhas longes com a situação do micro precária com risco de acidente e agora tendo que dirigir e passar no troco aqui ó o vereador alemão do transporte do PT que substitui temporariamente o colega Claudilson Pezão também se manifestou o Júnior esteve aqui falando realmente parabenizar o Júnior pela reclamação pelas reivindicações na qual ele fez pela dificuldade que ele tem de ser transportado porém eu sou um transportador desta cidade do sistema alimentador e sou presidente de uma cooperativa na qual nós temos 120 cooperados o sistema ele é composto de 289 permissionários e todos os cooperados nossos os seus veículos tem a sua acessibilidade em ordem e a STT ela faz uma rigorosa fiscalização nessa questão da acessibilidade então se a rampa não tiver funcionando o carro é recolhido e é autuado é indiscutível a evolução do transporte da nossa cidade na questão da acessibilidade todos os veículos sem exceção tem acessibilidade pode ser que as vezes realmente a mão de obra que está operando maltrate sim o passageiro o cadeirante o idoso pode acontecer são pessoas e aí a gente tem que ser fiscalizado e cobrado eu discordo Barreto na questão do secretário não conhecer ele conhece sim é empenhado na questão do transporte inclusive com todas as dificuldades que realmente nós estamos passando tivemos uma reunião ontem com o secretário de governo para resolver essa questão do subsídio e aí evoluímos existe aí uma perspectiva de solucionarmos o problema em breve porém com todos os problemas nós da Copertrans estamos conseguindo colocar para concluir seu presidente no sistema 20 micro-ônibus novos na nossa garagem que dá um investimento em torno de 4 milhões e meio de reais no grande expediente foram votados e aprovados nove requerimentos de informações nenhum item foi votado na ordem do dia e aí Obrigado.